Lidar com a morte do nosso cão ou gato não é fácil, né? Imagina dar essa notícia para as crianças em casa? Sai daí não que esse é o assunto do Dê Cão e Gato de hoje. Esse é o Dê Cão e Gato canal, eu sou Marcia Lima, médica veterinária, e o assunto de hoje é para a gente tentar fazer as coisas com menos sofrência na hora tão dolorida, em que a gente passa pela perda do cão ou do gato quando eles morrem, a gente fica devastado e essa forma de lidar é muito individual para cada um, ter que lidar com a nossa dor e ainda ter que explicar isso para uma criança em casa pode ser uma tarefa bem difícil. Então, vou trazer para vocês um pouco da nossa experiência no dia a dia aí da clínica, de uns bate-papos informais com a galera da psicologia e tentar ajudar aí o que que de dica prática a gente pode utilizar. Se a gente já tem um cão ou gato mais velhinho, se já está meio que prevendo a situação, porque a gente gostaria que eles vivessem para a vida toda que fossem imortais, a gente já fez vídeo sobre longevidade, inclusive assistam, vou deixar o card aqui, a gente vai deixar, acho que aqui em cima, não sei se eu acertei, para vocês assistirem como fazer para o pet durar bastante, o máximo que a gente conseguir, mas infelizmente a lei da natureza, um dia eles se vão e deixam a gente com saudade. Se a gente tem tempo já imaginando que isso vai acontecer um dia mais próximo, se a gente tem tempo de se preparar, melhor, sempre a melhor situação a gente está prevenido. Mas se foi um acidente, se foi uma coisa que a gente não teve como pensar, nem preparar ninguém em casa, a primeira grande dica para dar notícia para as crianças é manter a calma. Então eu sei que, por mais dolorida que seja a notícia, se a gente chega para a criança em casa e diz assim, meu Deus, minha vida acabou, como eu vou fazer, fulaninho morreu. Se você não está mantendo a calma, não queira que a criança vá aprender a lidar bem com isso, às vezes a gente até gera um trauma nela, né, por conta da gente estar ali tão sofrido e não ter pensado. Então vai chorar no quarto primeiro e depois senta para conversar com a criança, seria uma primeira dica. Se de alguma forma for uma situação previsível em que, por exemplo, o animal está internado na clínica e que a gente já sabe que é uma doença terminal e que, enfim, a qualquer momento, né, pode ter que ir lá se despedir. Se a gente tem criança em casa, a primeira dica é, temos algum tempo para preparar o terreno? Senta com a criança, vai assistir um filme, vai ler uma história antes de dormir, vai levar ao teatro, vai contar alguma história que introduza o conceito de morte. Crianças a partir de 4 anos de idade, essas coisas às vezes mudam, eu sou psicóloga, vão dar um desconto, mas a partir de uma idade aí próxima de 4 anos, até onde eu sei, ela já consegue entender o conceito de morte. E fica fácil da gente usar uma história que já existe, tem muita coisa de literatura infantil, enfim, de filme, de teatro, de historinha, em que um dos personagens morre e introduz esse conceito de forma natural. Se os outros personagens que ela está ali envolvida, né, acharam isso normal, lidaram bem, ficaram tristes, mas conseguiram se equilibrar bem, a criança tende a entender com menos trauma. E aí isso é uma boa ferramenta que a gente pode usar no dia a dia, já sabendo que, né, a coisa não está caminhando meio, bem, a gente senta ali, usa uma forma literária, uma forma artística dessa para a criança entender. E o dia que acontecer, a gente está ali com meio caminho andado, a hora que a gente não estiver bem equilibrado, que vai estar chorando, triste, a criança vai entender até a nossa reação mais fácil. E se for uma situação em que o animal está lá na clínica e que a gente recebeu a notícia de que é uma doença terminal, de que já vale a pena ir lá se despedir, muitas vezes a equipe veterinária conversa, né, com a família avisando isso. Se isso acontecer, já tendo tido a oportunidade de conversar com a criança antes, se ela já conhece o conceito de morte, se ela já é uma criança um pouquinho mais velha, é o momento da gente perguntar ao colega veterinário, dizer que horas eu posso trazer a família, que horas eu posso trazer meu filho, que é criança, para vir se despedir, para vir ver como está, né, sempre procurar conversar com a equipe veterinária para ver ali uma hora que não seja tumultuada, que nem vá atrapalhar a rotina da clínica, do atendimento dos outros internados e também que não vá traumatizar, né. Imagina levar a criança numa hora que está atendendo lá uma emergência sangrante, nossa, fica tudo bem confuso. Então, levar para se despedir, para ver o animal internado nessa situação em que a gente já está se despedindo, ajuda naquela transição do luto. E isso é importante, é uma outra dica que eu posso deixar aí para vocês. Está curtindo? Espero que esse vídeo esteja te ajudando. Deixe o seu joinha agora antes de chegar no final do vídeo e se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações quando tiver novidade por aqui. Gente, muito importante nisso de combinar horário para levar a criança para se despedir, e muito importante que a gente lembre de perguntar para a criança em casa se ela quer ir se despedir do animal e respeitar se ela disser não quero. E apesar de ser criança, eles têm a opinião, eles muitas vezes entendem, a gente fica achando que eles não compreendem, né. Dito aí pelos colegas psicólogos, é importante que a gente respeite se a criança disser não quero ir, estou bem aqui, já entendi, mas estou bem aqui. Criança pequena, menor de 4 anos, é mais difícil às vezes ela compreender a grandiosidade aí do sentimento. Mas o que sempre informaram para a gente na hora de dar a notícia, né, para a família, então depois vocês deixam os comentários aí se tiver alguma coisa da área da psicologia, quem é psicólogo aí que está assistindo a gente, né, e tenha mais comentário talvez mais específico, mas o que a gente sempre aprendeu é, para a criança muito pequena é importante que a gente não minta. Então se você não quiser contar toda a história, acha que ela tem muito novinha, não vai perceber tudo, conte, foi para a veterinária, passou mal, pode até dizer morreu, apesar dela não compreender, você não mentiu. Sabe aquilo que a gente faz assim, ah, mas foi embora, foi passear, foi no céu, foi não sei onde, e a gente inventa umas histórias floreadas assim, e depois a criança pode se sentir meio traída, sabe, não me contaram. Então conte, se ela não entender, quando ficar mais velha a gente retorna ao assunto e explica, mas de alguma forma não invente, não fique colorindo muito a história não, para não dar complicação no futuro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, deixe seus comentários com mais sugestões de outros assuntos ou desse, conta para nós como foi a sua experiência, eu já passei pela perda de muitos animais e já lidei com o outro lado, o lado técnico, né, de ter que lidar com a família, de eu ter que dar a notícia para o filho dos outros, mas nunca passei por eu dar a notícia para uma criança em casa. Então deixa para nós aí os comentários para enriquecer, para contar como foi a experiência. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.